Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Estou aqui com uma demonstração sobre excitação, pré-excitação do alternador. Nos alternadores antigos, nós temos como principal elemento para controlar a geração do alternador, a pré-excitação através da lâmpada piloto. A lâmpada piloto, aquela lâmpada que vai lá no painel com o indicador de um símbolo de bateria, estaria fazendo esta conexão com o D+, do alternador. Então essa é a pré-excitação através da lâmpada piloto, ou seja, a corrente elétrica que passa no rotor para criar o campo magnético inicial e iniciar a geração do alternador, se dá através da lâmpada piloto. Neste caso, a corrente de excitação é a corrente basicamente da lâmpada piloto. Por isso, esta lâmpada deve ter uma especificação mínima de potência, da ordem de 2 watts ou mais, para que a corrente de pré-excitação seja suficiente para iniciar a geração do alternador a uma determinada rotação. Usar uma lâmpada de menor potência, logicamente, vai diminuir a corrente de excitação, portanto, precisará de mais rotação para o alternador iniciar a geração. Esta é a garantia de pré-excitação, de início de geração. Então, na outra extremidade, eu tenho aqui o positivo da bateria ou pós-chave. Então, quando eu ligo a chave de ignição, eu tenho um positivo na lâmpada e o outro fio vai fazer o negativo através do rotor e carcaça do alternador. Então, seria uma coisa assim. Eu tenho já um negativo lá na carcaça do alternador, que é o chassi do veículo, e deste outro lado, quando eu ligo a chave de ignição, eu tenho um positivo, do qual eu vou simular agora a ligação. Então, está aí. A lâmpada piloto acende, iluminando lá a lâmpada de bateria do painel, porque existe um consumo, existe uma circulação de corrente por ela, e esta mesma corrente circula pelo rotor do alternador, como eu já expliquei em alguns vídeos anteriores. A corrente de pré-excitação pode ser medida, e eu vou fazer aqui uma medição para ilustrar o que vem a seguir, que é a condição de alternadores diferentes. Muitas vezes o pessoal me pergunta, olha, meu alternador não inicia geração, eu tenho que acelerar muito para iniciar a geração. O que pode ser? Bom, esta questão do pode ser é bem complicada. Tem que analisar o circuito, como nós estamos vendo agora, saber como funciona este circuito, para poder determinar as possíveis causas e efetuar os testes necessários. Estou aqui com o PDL-5500 da SUM, do qual possui uma pinça amperimétrica bastante sensível, e eu consigo medir correntes da ordem de 1A. Então aqui, pelo equipamento, me dá um consumo de corrente da ordem de 320mA. E por que eu estou fazendo com o osciloscópio? O uso do osciloscópio aqui, tem como finalidade, mostrar o que nós vamos ver a seguir, com um alternador de outra geração. Este é um alternador da primeira geração, alternadores antigos. Alternadores da segunda geração usam estes reguladores multifuncionais. E aí está a questão da qual nós temos que levar em consideração. Cada situação, cada tipo de regulador, vai produzir uma análise diferente do motivo pelo qual o alternador não gera. Então, neste caso aqui, nós estamos com o alternador da primeira geração, cuja pré-excitação é feita através da lâmpada. E a lâmpada tem uma conexão, uma ligação direta com a pré-excitação. Ou seja, a corrente da lâmpada é crucial para produzir a geração do alternador. Diferentemente deste tipo de regulador, do qual nós vamos apreciar lá no veículo. E também vou sugerir aí com este teste uma demonstração de como pode ser feito um diagnóstico de um alternador de problemas de pré-excitação em um alternador desta geração. Então, aqui nós temos uma corrente contínua constante. Ou seja, o tempo todo, estou usando aqui uma escala de 100 milissegundos, posso ampliar mais ainda esta escala, medir num tempo de 1 segundo, por exemplo. E nós vamos notar que a corrente é constante. Depende somente da circulação de corrente na lâmpada. Se eu interrompo a corrente na lâmpada, obviamente a lâmpada apaga, a pré-excitação cessa. Ao ligar a chave de ignição, a pré-excitação é aplicada pela circulação de corrente na lâmpada e no rotor e permanece constante, sem nenhuma alteração. Vejamos aqui uma situação em que hipoteticamente a lâmpada piloto seja sim uma lâmpada de 21 watts. e eu coloco a pré-excitação através desta lâmpada. Então, aqui vemos que a corrente de pré-excitação agora é de 1,16 amperes. Isso porque a lâmpada tem maior potência. Então, a pré-excitação é muito mais forte, a geração iniciaria com maior facilidade, no entanto, uma lâmpada de potência muito elevada não seria muito conveniente no veículo. É isso que acontece nos veículos dos alternadores de primeira geração, do qual a pré-excitação é através da lâmpada piloto. Vamos ver o que acontece, então, num alternador de segunda geração, onde a lâmpada piloto não interfere na corrente de pré-excitação, já que a pré-excitação deste alternador de segunda geração é feita pelo próprio regulador de tensão. Então, nós estamos aqui com o veículo Gol, no qual está aqui o cabo positivo do alternador. E o regulador que nós temos neste alternador é lá o regulador multifunção. do qual nós vemos aqui o fio da lâmpada piloto. Mas, como eu disse, embora ele tenha a ligação da lâmpada piloto, não é a lâmpada piloto que faz a pré-excitação, e sim o próprio regulador, através do cabo da bateria. Colocando a pinça amperimétrica aqui no cabo positivo do alternador, e ligando o nosso PDL 5500. Devidamente selecionado para a medição de corrente, vou ligar a pinça amperimétrica e zerei a pinça amperimétrica. Então, nós temos lá que a corrente é zero. Vou ligar a chave de ignição. Chave de ignição na primeira posição. temos aí a luz da bateria acesa. E ajustando aqui a escala do equipamento para medir uma corrente de 1 amperes, tal qual fizemos na bancada. E aí nós vemos uma diferença sensível. A pré-excitação ela é pulsada, ela não é constante como ocorria através da lâmpada piloto. mas a corrente de pré-excitação neste tipo de alternador, nesta alternadora que usa um regulador multifuncional, a corrente de excitação é feita através de pulsos do qual nós temos picos de corrente. 0,94 amperes e duração curta. Então, basicamente se fizermos uma medição colocando aqui o cursor no início do ciclo e no final de um pulso notamos que a frequência dessa pulsação é da ordem de 37 ou arredondando 38 hertz. E a duração do pulso de excitação de 4,44 milissegundos. Quem faz a pré-excitação do alternador é o próprio regulador de tensão e essa pré-excitação embora seja uma corrente bastante elevada 0,9 amperes 0,95 amperes a duração do pulso é curta e ela não tem uma relação direta com a lâmpada piloto ou seja a lâmpada piloto da qual podemos ver aqui abaixo é somente um sinal para que a pré-excitação inicie mas não desconectando aqui vocês vão ver que sem a lâmpada piloto conectada com o conector desligado a lâmpada piloto está apagada porque quem acende a lâmpada piloto é o próprio regulador e também com a lâmpada piloto desconectada não temos pré-excitação então a lâmpada piloto como vimos e falei anteriormente ela simplesmente indica as funções que o regulador está em funcionamento que a pré-excitação está acontecendo mas a pré-excitação é feita diretamente da bateria pelo próprio regulador então este cabo que vem da bateria está ligado aqui no alternador e é por este canal por este caminho ocorre a pré-excitação e ela só inicia quando ligamos a chave de ignição e a lâmpada piloto presta uma informação para o regulador para que ele inicie a pré-excitação entretanto a pré-excitação é bem intensa e não depende da corrente que passa pela lâmpada piloto então se verificarmos aqui medindo a corrente da lâmpada piloto notamos que esta corrente é insignificante a corrente da lâmpada piloto é de cerca de 0,11 0,12 miliamperes e é permanente enquanto que a corrente de excitação 0,9 amperes aproximadamente e é pulsante para que não pare de dúvida vamos fazer uma medição num veículo Volkswagen Polo também e aqui temos um alternador onde o acesso ao cabo positivo é difícil na proximidade do alternador porém podemos acessar esse cabo positivo que vai lá para o alternador aqui próximo da bateria e eu vou colocar a pinça amperimétrica neste cabo e vou fazer o mesmo teste ligando a pinça amperimétrica zerando corrente está em 0 vamos ligar a chave de ignição então ligada a chave de ignição temos a lâmpada da bateria acesa a pré-excitação do alternador também é pulsada e neste caso aqui a corrente de pré-excitação é da ordem de 0 de 0 0 0 0 0 0 0 e 3 amperes que é o pico máximo que é o pico máximo aqui da curva colocando aqui o cursor o cursor posicionado temos uma duração do pulso de 4 de 4,45 milissegundos similar ao do Gol e a frequência funcionando para a medição de frequência temos que a frequência 38 hertz idêntica ao Gol então vejam neste alternador com este tipo de regulador de tensão a pré-estação inicia quando a lâmpada piloto coloca um positivo no regulador entretanto é o próprio regulador que faz a pré-estação de forma pulsada cuja corrente é bastante intensa e como nós vimos 630 miliamperes aqui no polo e lá no Gol esta corrente de pré-estação era da ordem de 920 940 miliamperes uma corrente de pré-estação bem mais intensa mas controlada pelo regulador de tensão então fica aí uma um tip mais sobre pré-excitação dos alternadores quando analisar problemas de início de geração do alternador ou dificuldade de geração do alternador lembre-se que diferentes tecnologias produzem funcionamentos distintos de acordo com a tecnologia diferentes situações então neste caso o responsável pela pré-estação do alternador é o próprio regulador de tensão porém o início de geração se dá através da conexão com a lâmpada piloto então como podemos ver aqui se eu desconecto o plugue a pré-excitação para ao conectar o plugue a pré-excitação volta entretanto como vimos anteriormente a pré-excitação é feita pelo próprio regulador não depende diretamente da lâmpada piloto ou a corrente da excitação não tem nenhuma relação com a potência da lâmpada piloto como nos casos antigos está aí mais uma dica mais um tipo de alternador espero que tenham gostado compartilhem com os amigos inscrevam-se no canal e muito obrigado